Agora, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é, beleza, você já entendeu aqui que a sua mente criou a sua realidade, você já entendeu que não faz o menor sentido ter pensamentos negativos com relação ao dinheiro, tá? E assim, olha, pra você entender, se você ainda não entendeu isso, aquilo que você acredita acontece, isso se aplica a tudo. Se você acredita, por exemplo, né, nossa, nesse momento que a gente tá vivendo, tá todo mundo sem dinheiro, e eu tenho uma loja, e eu vou falir. Você acredita nisso? Isso vai acontecer. Se você acreditar que você vai morrer, cara, isso é louco, mas vai acontecer. Tem uma história lá que eu lembro do livro Poder Subconsciente, que fala isso, né, de um homem que tava se sentindo mal, e ele foi em um feiticeiro, alguma coisa assim, tal, que era numa ilha lá, que o pessoal acreditava muito nessas coisas, e o cara olhou ele assim e falou, rapaz, você vai morrer, dia tal. O que aconteceu? No dia tal? Morreu. Morreu porque tava doente? Não. Morreu porque ele acreditou. Isso, cara, o que você acredita pode ter ferrado a sua vida até hoje. Se a sua vida hoje não é como você quer, e pra ser mais específico, a gente fala aqui de dinheiro, ó. Se você tem que ir no supermercado e tem que ficar escolhendo as coisas pelo preço. Se você tem que ir num restaurante e escolher a comida pelo preço, ou não tem condições nem de ir. Se você vive cheio de dívida. Se o telefone não pode tocar que você não atende achando que é alguém te cobrando. Se você vive essa situação, é por causa do que você acredita sobre dinheiro, o que você pensa sobre dinheiro. Saber isso, quando você sabe isso, pelo menos foi pra mim, quando eu descobri isso, inicialmente foi ruim. Você saber que você é o responsável por uma coisa é ruim. É gostoso a culpa ser de outra pessoa. Nossa, isso a culpa não é minha. A gente tem todo um... Faz toda uma questão, se alguma coisa der errado, deixa eu ver de um jeito aqui pra eu falar que a culpa não é minha. Mas a responsabilidade é sua. Saber isso, inicialmente, é ruim. Mas depois é essa verdade que te liberta. É a verdade que te liberta. Por quê? Do mesmo jeito que o que você acredita pode ter te ferrado, o que você acredita pode te deixar rico. Ou rica. Como? Quando a gente fala programar a mente pra enriquecer, você entende o que a gente quer dizer na prática? Se o que eu acredito... Vamos lá. O que eu acredito acontece. Se eu acredito que eu não tenho dinheiro, eu não vou ter. Se eu acredito que eu vou ficar doente, eu vou ficar. Se eu acredito isso, eu vou ficar. Beleza. Se eu acreditar que eu sou rico, serei. Isso é programação de riqueza. Você se sentir rico. Você se sentir. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. É essa conscientização que faz as coisas acontecerem. Aquilo que você acredita acontece. Enquanto você tiver na sua cabeça, eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre. Eu sou um miserável. Tudo é difícil pra mim. Essa vai ser a sua realidade infinitamente. Se você não mudar essa crença, não adianta. Você pode ganhar o dinheiro que for. Você vai dar um jeito de perder. Pra reafirmar aquela crença. Tudo que você acredita acontece.